Você solicitou uma tomografia computadorizada para avaliação do dente 17 e recebeu essa imagem. Diante dessa característica de imagem, qual é o seu diagnóstico para esse paciente? Olá, eu sou a doutora Mayara Viandelli, Head do Departamento Científico do Grupo Ciro. No nosso caso de hoje, o paciente realizou a tomografia computadorizada para avaliação do dente 17. Foi possível observar, através das imagens transversais, que nós tínhamos características distintas em relação ao dente 17, como, por exemplo, a característica de dilaceração radicular, tanto na raiz vestibular quanto na raiz palatina. Além disso, foi possível observar uma característica de hiperdensidade com densidade de dente associado à região do 17. Foi caracterizado a presença de um dente supranumerário nessa região, entre os dentes 16 e 17. No entanto, mais uma anomalia dentária foi observada. O dente supranumerário encontrava-se fusionado com o dente 17. Notem que não existe a presença de espaço do ligamento periodontal entre o dente supranumerário e o dente 17. E aí? Diante dessa característica de uma fusão de um supranumerário com um dente permanente, qual é o seu plano de tratamento para esse paciente? Quer saber mais a respeito desse caso? Acesse o nosso blog ou deixe o seu comentário aqui pra nós.